E aí galera, vamos hoje iniciar nosso primeiro episódio, vamos dizer assim, que é nosso primeiro episódio desse vlog, acho que esse é um vlog, não sei direito, que é isso que a gente vai fazer aqui, do dia a dia na UBS. Então você que é médico, acabou de se formar, ou você que tá aí fazendo sua faculdade de medicina, ou você que pensa em fazer medicina, mas não sabe, tá curioso aí pra ver como que é o dia a dia na UBS, na ESF, nessa região da família, de um médico, trarei aqui pra vocês, né, não é claro, irei trazer aqui pra vocês esse dia a dia. Então hoje, tô indo aqui trabalhar agora, trabalho numa UBS, é perto da minha cidade, não é na minha cidade, é uns 5 minutos, mas jogando aula, é uns 10 minutos na minha cidade, é a ESF que eu trabalho. E é um lugar muito bom lá, porque tem eu e outro clínico, e também tem pediatra e psicologista, obstetra, então dá pra aprender bastante, a gente tem bastante casos, a cidade não é muito grande, mas a gente vê bastante casos interessantes. Então só pra fazer uma rápida introdução aqui de como eu tô pensando em fazer, né, esse novo, esse novo capítulo aqui da minha vida e da página também, pra quem me acompanha há algum tempo, né, antes eu fazia, resolvi resolução de questões, e estudo direcionado que tinha que existe, do Revalidiné. Eu me formei no exterior, né, me formei no Paraguai, mais e mais, especificamente, e estudei por Revalida durante um ano e meio, passei na prova teórica, passei na prova prática, peguei meu CRM há um mês atrás, e iniciei meu, minha vida, minha jornada de trabalho nessa cidade que eu acabei de falar, né, que é aqui do lado. Então, eu quero trazer aqui pra vocês uma maneira de unir o estudo que a gente fez e colocar na prática mesmo, né, porque, querendo ou não, a gente tem que ter uma boa base teórica pra ser um bom médico na prática. Muita gente fala assim, ah, a teoria não vale nada, o que vale mesmo é a prática, você aprende na prática, com muita certeza, né, você vai aprender muito mais na prática do que só lá em sugiado, numa sala, lendo livros. Mas você tem que ter uma boa base teórica pra você conseguir conduzir bem um caso, pra você ter mais de uma hipótese diagnóstica, pra você conseguir descartar certos diagnósticos e ir mais com a direção de outros diagnósticos. Então, você tem que ter essa base teórica pra conseguir ter uma boa conduta, ter um bom diagnóstico, um diagnóstico certeiro e, consequentemente, um bom tratamento, né, pro seu paciente. Então, uma boa base é essencial. E, como, pelo menos a gente que estuda no exterior e tem que estudar muito pra passar no Rio da Vida, acho que, consequentemente, apesar do sofrimento, a gente constrói, constrói, nós construímos uma boa base teórica, né, porque a gente fica muito tempo com gente que consegue passar em seis meses, outras pessoas em um ano, outras pessoas em cinco anos, então, isso é independente visual de cada um. Mas, independente disso, consequentemente, a gente consegue ter uma boa base, né, de estudo, uma boa base teórica, pra conseguir conduzir bem os casos na UBS, no Pronto do Povo ou na maioria dos lugares que você for trabalhar. Então, já falei demais aqui, né, só uma introduçãozinha mesmo. Daqui a pouco a gente chega lá, que é o meu local de trabalho, e vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia, né, dos meus casos, dos meus pacientes, e, enfim. E, assim, só pra pontuar aqui, claro que eu não vou poder mostrar os pacientes, né, não vou poder mostrar a consulta. Então, vou atender meus pacientes e as doenças, né, os diagnósticos mais legais, os casos mais legais que eu encontrar, que a gente vê mais do nosso estudo e na prática, aí eu vou trazer aqui pra gente conseguir discutir, conseguir ver certinho como conduzir, e assim por diante. E aí, gente? Tive uma folga agora, terminei meus pacientes na manhã. Aqui, eu atendo, em média, de 14 a 16 pacientes na parte da manhã, e de 14 a 16 pacientes na parte da tarde. 16, geralmente, é o máximo dos pacientes que eu atendo. Em relação a quais casos eu recebi durante esse período da manhã, tiveram diversos casos. Os principais que bateram recorde hoje foi dor no joelho e dor no ombro. Gente, não só hoje, como todos os dias, sempre chega paciente com dor na articulação do ombro e com dor na articulação dos joelhos. Sempre, sempre, sempre. Quando tem um dia que eu não recebo alguma dessas duas queixas, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Além desses, né, acho que eu tive, no total, uns 5 pacientes com essas queixas que eu falei agora. E, além desses, eu também atendi infecção do trato urinário, uma pielonefrite e uma cistite, crise de ansiedade, renovação de receita, que tem muito, fratura de costela. Inclusive, essa paciente de fratura de costela é uma paciente que veio no começo dessa semana. Ela tinha caído em casa, limpando a casa, e caiu na quina de uma cadeira. Aí eu pedi o high-x pra ela, ela tava com muita dor. Dor ao repouso, dor quando respirava, dor quando se movimentava. Tava doendo muito, ela tava com bastante dor. O exame físico pulmonar estava sem alterações, né, tava sem nenhum ruído agregado. E ela não tinha nenhuma creche, só essa dor, dor com limitação no movimento. Aí eu pedi um high-x e veio fratura mesmo no high-x dela. Vou deixar aqui o high-x pra vocês verem a fratura. Ficou meio ruim o high-x, mas dá pra ver que teve a fratura. Nesse caso, já falando rapidinho, qual foi minha conduta, né? Depois da anamnese, do exame físico, de ver o high-x e de definir minha hipótese diagnóstica. Ou melhor, meu diagnóstico, né, já precisa de fratura de costela. Então, aqui a gente faz o encaminhamento, né, pro ortopedista. Deixei um comprimido pra ela, dei uma injeção aqui de analgésico, anti-inflamatório. E deixei um comprimido pra ela tomar em casa, pra dor, até ela conseguir consultar com o ortopedista. Agora, em relação, uma outra coisa também muito frequente, acho que vale a pena a gente conversar aqui sobre os casos de hoje. Hoje eu não peguei nenhum caso muito complexo, nem nada assim. Foram casos bem simples. Caso de dia a dia mesmo. E em relação, fazendo a ligação com a prova, seja de revalida, seja de residência, toda prova vai ter alguma questão de cistite, de pielonefrite. E toda semana, não vou dizer todo dia, mas toda semana na UBS, depois que você começar a trabalhar, você vai pegar muito frequentemente casos de pielonefrite ou de cistite, né, muito comum. Aqui, eu peguei uma paciente, ela não veio se queixando dos sintomas. Hoje foi um pouco diferente porque ela veio com o resultado de infecção, né, de mais de 100 idades formadoras de colona, de etilite a coli. E tinham sintomas de ardência, de dissúria, né, de urgência urinária. E ela ia fazer uma cirurgia da catarata. Aí ela fez esses exames de rotina e o médico brecou ela, falou, não, não dá pra você fazer a cirurgia até você tratar essa infecção. E aí mandou ela voltar aqui no posto pra gente fazer o tratamento. E posteriormente ela voltar pra fazer a cirurgia dela. Então, hoje o manejo da infecção foi um pouco diferente, né, o diagnóstico, na verdade, ela já veio com o exame pronto. Mas, na maioria das vezes, não é assim que acontece. Então, nesse caso, hoje, não precisei muita anamnese, muito exame físico, né, já que ela já veio com o tratamento pronto, com, desculpa, já veio com o exame prontinho, né, já veio com tudo certo. Então, só institui o mesmo tratamento. Eu tratei ela com ciprofloxacino cada 12 horas por 7 dias. E piridium, que é o anestésico, né, pra acalmar a ardência da urina nessas pacientes que têm infecção. Mas, normalmente, os pacientes que chegam pra gente com infecção de urina, eles vão chegar se queixando dos sintomas, né. Vão falar que tem ardência ao urinar, né, a dissúria. Pode ser uma ardência a alguns dias, pode ser que começou naquele dia. Depende muito de cada paciente. Urgência urinária, aquele paciente que tem muita vontade de fazer xixi em todo momento, mas vai lá no banheiro e só faz um pouquinho de xixi. Diminuição da micção, né, esse pouquinho de xixi. E aumento da frequência de idas no banheiro. Não tem febre, não tem dor de ordano positivo, né, não tem dor a punho-percussão. Então, aí vai ser a cistite. Os pacientes que apresentam febre e apresentam dor a punho-percussão, aí já vai ser pielonefrite. Já vai ser um outro diagnóstico, porém, o tratamento é basicamente o mesmo. Pode ser instituído o mesmo tratamento pra um quanto pra outro. A pielonefrite, em alguns casos, a gente interna, nos casos mais graves, e em outros que o paciente não tá tão grave, a gente pode fazer tratamento ambulatório. Já que a gente começou a falar de infecção urinária aqui, vou contar um conto aqui de um... No outro dia, não foi hoje que aconteceu, de uma paciente... Uma não, na verdade, já aconteceu várias vezes isso. O paciente já chegar e ir lá na triagem e falar tem infecção de urina, só vou custar porque eu quero o remédio. Aí chega aqui, muitas vezes o paciente realmente tem todos os sintomas da infecção, a urgência, a ardência, mas em uma outra parte dos pacientes não tem nenhum sintoma da infecção e chega já dando o diagnóstico e falando qual o tratamento que a gente deve dar pra ele. Isso não só infecção. Em várias outras doenças, né, o paciente pode chegar já te dando o diagnóstico, às vezes não tem nada a ver, às vezes tem algum fundamento, né, às vezes realmente é aquele diagnóstico, mas em relação a isso, a gente tem que deixar bem claro pro paciente o porquê que não é a infecção aqui, que é o exemplo que eu usei, né, quais são os sintomas da infecção, quais são os sintomas que o paciente tá sentindo e o que ele realmente tem, né. A maioria das pacientes vem com corrimento, que tem uns corrimentos que podem causar ardência urinária, né, e aí elas chegam falando que tá com infecção, mas na verdade elas estão com corrimento. Por isso que é muito importante uma boa anamnese, um bom exame físico, pra conseguir ver quais são as possíveis hipóteses diagnósticas, descartar os diagnósticos menos prováveis e instituir o tratamento ou os exames laboratoriais pra aquele diagnóstico mais preciso. Mas, enfim, é só saber explicar, saber conduzir o caso e saber realmente pesquisar no paciente se é aquilo que ele tá falando ou não, porque às vezes até te confunde, né. Se você fosse fazer uma anamnese do começo, do zero, é mais simples do que o paciente te dando o diagnóstico e talvez já direcionando sua mente só pra aquele diagnóstico. Pode te atrapalhar de alguma forma. Então, mesmo esses pacientes que já chegam te falando o diagnóstico que ele tem, você tem que ir fazendo anamnese desde o começo e perguntar todos os sintomas acompanhando, né, investigar a queixa principal e assim por diante. Uma coisa que vale a pena a gente falar aqui também, principalmente quando se trabalha na UBS e principalmente pra prova também, tanto revalida quanto residência, é que a gente tem a proflaxia de infecção do trato urinário. Pra aquelas pacientes que têm infecções de trato urinário recorrentes, estão sempre aqui no posto com infecção, infecção, você faz o exame, ela faz o tratamento certo, deu de novo infecção, ou também tem aquela infecção pós-coito, né, infecção do trato urinário pós-coito, nós temos uma proflaxia que pode e deve ser instituída pra essas pacientes, recomendadas pelo Ministério da Saúde. E eu vou deixar aqui do lado também, alguns dizem por seis meses a proflaxia, tem com nitrofurantoína, tem com cefaleicina, tem vários medicamentos que você pode instituir, é uma vez ao dia a medicação que você faça a proflaxia, então o tempo varia, né, depende de estudo, nada muito certo, tem estudos que fala de seis meses, os pacientes que têm infecção do trato urinário pós-coito, toma o remédio apenas após a relação sexual, então isso depende muito, mas vale a pena a gente falar aqui que ela existe e é importante a gente saber, né. Então, gente, essas foram as consultas que nós tivemos, algumas das consultas, né, que nós tivemos agora na parte da manhã, eu geralmente saio 11h20, 11h30, né, geralmente consigo acabar minhas consultas, vou correndo na escola buscar essa preenchejinha, fala oi, amor! Não! Que é a minha vida e tem mala no carro inteiro, né, o que mais tem é mala, jaleco, e isso, aí nós vamos almoçar rapidinho, daqui a pouco eu volto com as consultas da tarde pra gente ver se teve mais algum caso legal à tarde e a gente conversa aqui rapidinho também os casos mais tops, mais interessantes, que podem agregar e que com certeza vocês também vão ver quando vocês estiverem trabalhando. Doze segundos depois... O resultado de gravar vídeo com a criança no colo. Tá linda? Com a criança no carro, né, não com a criança no colo. Geralmente eu tenho uma, uma hora e meia de almoço, um almoço bem saudável, eu não estou comendo arroz, já faz alguns meses e daqui a pouco nos vemos de novo na UBS. Partindo agora pra segunda parte do meu dia. Estou um pouco atrasada, já levei a bebê na babá e bora lá, galera. E já cheguei. Aqui é meu consultório, bem bonitinho. Nem liguei o computador ainda. E bora lá atender mais alguns pacientes, galera. Outros dois casos que eu peguei agora na parte da tarde e que é muito frequente, todo dia você vai ter algum caso como esse, é de pico hipertensivo. Crise de pressão arterial alta, né? Um paciente chega aqui com a pressão, sei lá, 200 por 100, 190 por 90. Então, é muito frequente isso na Unidade Básica de Saúde e na UPA também. Mas como é que a gente está conversando sobre a UBS, né? Hoje nosso vlog aqui, nossa conversa é em relação à UBS. Eu vou conversar um pouquinho do caso que eu recebi hoje. Era um paciente jovem, 45, 49 anos, alguma coisa assim, não lembro bem. Sexo masculino, que veio há um tempo atrás, há umas duas semanas atrás, com a pressão 190 por 90. Eu avaliei ele, fiz anamnese, fiz exame físico, perguntei sobre a rotina dele, hábitos alimentares. Ele falou que ele nunca tinha tido diagnóstico de hipertensão arterial. Ele não tinha nenhuma outra doença agregada, né? Já diagnosticada. E ele queria saber se ele realmente tem pressão, se ele é hipertensa, não é verdade, né? Ele não estava com dor de cabeça, com vômito, com nenhum outro sintoma. Só com essa pressão lá em cima mesmo. Aí, na semana passada, né? Quando ele veio com essa pressão super alta, eu pedi pra ele fazer o mapinha da pressão arterial por cinco dias na casa dele. Medi uma vez por dia durante cinco dias, sem tomar nenhuma medicação pra pressão. Aí ele fez e trouxe hoje, agora, aqui na parte da tarde, pra mim. Todas as medidas, na verdade, tinha uma medida só que estava 13 por 9. O resto estava tudo acima de 15 por 9. 150 por 90 milímetros de mercúrio. Então, pra esse paciente, ele já tinha indicação de iniciar o antifortensivo, né? E junto com a educação alimentar, com mudança do estilo de vida, redução de peso, alimentação, diminuir o sal da dieta, diminuir a quantidade de álcool, e assim por diante. Pedi outros exames laboratoriais, também de colesterol, glicemia e jejum, estavam todos normais. Só mesmo a pressão dele que estava um pouco aumentada. Eu já iniciei com um antifortensivo, iniciei com nozartana, 50 miligramas, uma vez ao dia, de manhã. E junto com a mudança do estilo de vida, pra ele ir controlando. Lembrando aqui que teve atualização nas diretrizes do manejo e diagnóstico dos pacientes hipertensos. Quando iniciar com uma, duas medicações, já tem um vídeo postado sobre isso. Vale a pena dar uma olhadinha e ficar bem atualizado. Outro caso que eu tive aqui também hoje, que foi de diagnóstico e tratamento, foi de uma paciente com enxaqueca. Era uma paciente jovem. Ai, minha blusa. Era uma paciente jovem. Ela tinha o quê? Acho que uns 30 anos, alguma coisa assim. E ela estava tendo muita dor de cabeça. Fui investigar a dor de cabeça dela. Uma dor unilateral, pulsátil, de moderada intensidade, que já estava durando aí, acho que dois dias aquela dor. Com melhora parcial a analgésicos. Ela tinha tomado de pirona, não tinha melhorado. A pressão dela estava normal. Ela não estava em época de período menstrual, que às vezes pode dar dor de cabeça nas mulheres. Ela não tinha nenhuma outra doença agregada. E ela já teve várias outras vezes episódios dessa dor. Ela também já tinha feito um raio-x há um tempo atrás, dos rios da face, e disse que ela não tinha sinusite. Então, foi uma paciente que eu consegui diagnosticar a partir daqueles critérios que a gente tem de A a E. Vou deixar aqui para relembrar vocês. Sobre a enxaqueca. O diagnóstico clínico da enxaqueca. A gente não precisa de nenhum exame adicional. O diagnóstico é clínico. E o tratamento é com analgésicos, e essa paciente já disse que teve várias outras vezes durante esses últimos meses, essa dor, esse tipo de dor. Que ela já fez alguns outros exames, todos deram negativos. E aí eu falei que ela realmente tinha enxaqueca, né? Desde o diagnóstico, a partir dos critérios clínicos. E tem, aqui eu vou deixar também, as indicações de proflaxia para os pacientes que têm enxaqueca, né? Os pacientes que têm a partir de duas crises, no último mês, já tem indicação formal de proflaxia para enxaqueca. E aí, enxaqueca. Aí, a enxaqueca dela não tinha aura. Acho que eu não falei, né? Era só a dor mesmo. Para ela, eu não coloquei a proflaxia. Eu só dei o tratamento aqui. Dei uma medicação intravenosa e dei analgésicos e anti-inflamatório para ela tomar em casa. E falei se a dor não estivesse melhorando ou se ela tivesse muitos episódios, assim, um atrás do outro, para ela voltar. E falei da proflaxia para enxaqueca, né? Falei que tinha essa medicação que ela podia tomar todos os dias para prevenir que as dores surgissem. Então, esse foi um outro caso muito frequente na prova, muito, muito frequente. Saber os critérios é muito importante da enxaqueca no adulto. A criança também tem os mesmos critérios. O que muda é o tempo da dor que em vez de 4 a 72 na criança é de 1 a 72 horas. Então, são temas muito frequentes na vida, na UBS, na UPA, na prova, na faculdade. Então, é um tema muito recorrente em enxaqueca também, com e sem aula. E além desses pacientes, né? Que a gente conversou aqui, o resto foi tudo ou virose ou tosse. O que não era virose era tosse, o que não era tosse era virose. Então, teve muito isso hoje. O paciente com diarreia, com vômito, com inapetência, não conseguia comer nada que já vomitava. Criança, principalmente, né? Hoje, a pediatra não veio, então eu atendi algumas crianças. A maioria com tosse e virose. Do mais, os outros casos um pouco mais diferentes foram esses que a gente já conversou aqui. Mas, é isso, gente. UBS é isso. São casos, assim, mais da... que a gente tem que saber sim ou sim, né? É um caso da vida mesmo. Que, com certeza, você vai receber mais de um paciente na semana com aquela queixa, com aqueles sintomas, porque são coisas muito recorrentes, são coisas muito frequentes para a vida e para a prova. Então, a gente tem que ter, pelo menos, o básico do básico na ponta da língua. Tenho certeza que você tem, né? Você que está aí já se formando, que acabou de se formar, que está inseguro para começar a trabalhar. Então, não fique inseguro. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite no seu... do que você estudou na sua base teórica e vai. Só vai que o resto, a prática vai te dar, a experiência, o dia a dia vai te dar. Do mais, foram coisas mais básicas, né? Que não vale muito a pena ficar postergando aqui o tempo do vídeo. Vocês já devem estar cansados de vir eu falando também. E é isso, gente. O resto foi tudo sorinho na veia, antiemético, analgésico, antitérmico para casa, para tomar aqui. E é isso. Terminamos nosso dia hoje, terminamos nossas consultas da tarde. Hoje foi o dia cansativo. Agora eu vou para a academia. e é isso. E eu já trago meu Whey. Estou parecendo uma pipoqueira, esqueci de tirar meu jaleco para ir até o carro. Eu já trago meu suplementinho aqui para ir direto para a academia. E assim, é o dia de uma recém-formada, recém-revalidada, trabalhando na unidade básica de casa. Eu sempre perguntei com o pain, ela meia o meia, eu sempre perguntei com o tempo, mas ela meia o queia, eu sempre perguntei, eu sempre perguntei, sempre perguntei com o dynasty, quando os haters retratem me, mas eles meia from inside, você meia de mim, então eu vou para de crecer de machucas, então eu vou para o meu em seguida. Eu meia o إنco, E aí E assim foi, galera Vou buscar minha nenê Vou ir jantar, tomar um banho E amanhã Todo esse ciclo se repete mais uma vez Espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Inscreva-se no canal Já compartilha com seus amigos Isso aqui foi só mais uma Maneira diferente da gente Conversar aqui no canal Mostrar um pouco do meu dia Pra quem já me acompanhou há algum tempo Ou pra quem tem curiosidade de saber Como é que funciona o dia a dia Na unidade básica de saúde Ou estratégia de saúde da família É isso Tchauzinho